Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Alnari, dessa vez virtual Estamos aqui começando mais um vídeo Mais um canal E galera, mano, quero falar pra vocês Aqui já no começo, que vocês tem que arregaçar no like Beleza galera, pra vocês receber As notificações dos próximos vídeos Porque muita gente não recebe As notificações porque esquece de dar o like Então é muito importante galera Eu tava falando com o pessoal aí do Youtube O like é importante, beleza Porque quando vocês deixam o like O Youtube vê que vocês estão acompanhando E aí vai mandar mais notificações Pra vocês, beleza Então é muito importante, vamos arregaçar nesse like Galera, eu tô gravando Isso aqui Na minha live aqui na CubeTV Beleza Quase todo dia eu tô fazendo live na CubeTV Quem não me acompanha lá, os links vão estar aqui embaixo Beleza, moleque doido Pega, mano É a corrida do navio pirata Nossa senhora Você é louro, parça Galera, tá quase lançando o Red Dead Inclusive, né Comentar isso com vocês Eu Vou Pegar o Playstation 4 Pro Pra gente fazer a série do Red Dead E E eu vou E antes de lançar o Red Dead Vai ter uma semana Eu vou fazer a campanha do Red Dead 1 Lá na CubeTV, beleza E eu tô com o Diogo aí O Diogo foi pegar sorvete E a corrida acabou começando Demorou demais, hein Sorvete tá durão, velho Sorvete de queijo É não É não Sorvete durão, velho Durão? Ah, não vai passar Caraca, por que esse lockdown não tinha pego comigo, galera? Me trollou Tô gravando Bora, vambora, vambora Com like, hein, galera Tá em último, né Quase ganhando Quase ganhando Quase ganhando Ó o barco, velho Muito louco, né Pô, o Pepinha que chamou essa corrida ou não, né Não Pepinha chama corridinha bosta Ah, acelerei demais Pepinha chama corridinha bosta Nossa, sem sentimento Agora cê ri, né Chocou aí, diabo Caramba, alguém lembra do Pepinha, galera? Dinizinho, Diniz Play, né, Diogo? É, mano, mó coco lá, velho Mó coco, galera Tá, pega, moleque doido Olha o navio Ó o Agra, que isso, Agra Fiquei parado, ainda vou te passar Navio doido, moleque Ah, não Ah, não Bora, bora, são duas voltas Ih, Agra, vou te rodar no céu É As, Vinícius Ah, chegou Cadê o primeiro? Ó, o Scalipha ali, eu tô em primeiro, mano Alipha Vou passar Calipha Que isso, Agra? Que isso, Agra, então? Nossa, Agra Agra Mano, dá onde você tirou esse nome, Agra, velho? Só me lembra o cavalo lá do Shadow of the Colossus Não é Agra, é Agra Então, lembra? Sim Eu ficava até zoando antigamente Agra Agra Olha a bandeira, pirata, mano One Piece Ô, esse jogo é muito bom, né Que jogo? Shadow of the Colossus Shadow of the Colossus Um dos melhores games, né Eu fui o jogo com mais velho na minha vida É fácil assim? Não, que depois que você zera a primeira vez Fica mais fácil de zerar Porque o seu personagem já tá forte, tá ligado? Ah, é Santa Mônica Studios Aí você zera É o quê? Santa Mônica É Santa Mônica ou não? Não Não? Não, não, não Eu saiba, não Só se o remake foi feito por alguém aí Você zera a Mônica Uh, o cara parou ali Não, é porque, tipo, gosta forte Se você zerar aí de novo Tipo, continua com as paradas Não, não, não Não, é porque, tipo, assim Eu não sei se tu lembra como é que era o jogo Ele tinha, tipo, um nível de fadiga Que era de cansaço Que você ficava em cima do Colossus lá pra matar ele, tá ligado? Sim, eu lembro Aí quando você zera Quando você tá no último Colossus Ou seja, aquele nível teu já tá forte pra caramba, tá ligado? Então tu consegue ficar mais tempo preso no Colossus Aí quando você vai zerar o jogo de novo O teu nível já tá grandão, entendeu? Aí você consegue ficar Sim Você não consegue matar o Colossus sem cair no chão Sem ele cansar, entendeu? E aí cai Você mata ele fácil, né, então É, que nem o God of War mesmo Você começa com as armaduras Para tudo pada Ó, no Playstation 2 eu zerei, acho que um Mais Dez vezes não Mas eu acho que umas sete, oito vezes Sete, oito vezes? É, por aí É, por aí Seis, sete vezes, vai por aí Zerei no PS2 E no PS4 eu zerei Uma Uma? Zerei uma agora É Eu peguei esse jogo com ele nesse ano Eu só joguei ele e zerei Não falei mais Mas eu quero platinar ele Platinar? Caramba Tem jogo que é bom de platinar Sim, mano Tipo o Homem-Aranha O pessoal falou que é mó bom Para platinar o Homem-Aranha É mó gostosinho de jogar e tal Ai, não trava não, gordo Pô É faxinho, gordo Faxinho Galera Terminando aqui, mano Que isso O Diego Félix, mano Pessoal, a corrida ficou curta, beleza A gente vai ter que ir na segunda corridinha do vídeo O bagulho vai ser doido Galera, vamos lá aqui então Para fazer a segunda corrida do vídeo, beleza Essa também tem duas voltinhas E eu vi que vai ser tipo um cânion E vai ser muita curva, mano O Diego não tá percebendo que ele vacilou Vambora O queijo O queijo, mano Roubaram a minha vaga Na corrida, velho Roubaram a sua vaga Roubaram a sua vaga Roubaram Eu vou ele pegar um sorvete rapidinho Um sorvete rapidão Oi, outro Ai, ai, só Abra Abra a corrida Abra a espanhola Abra a espanhola Quer falar alguma coisa Eu ia, mano Só que eu acho que eu não vou comentar nesse vídeo não Na verdade eu vou comentar Eu tô em dúvida Se eu voto o setup pro outro lado Faz uma enquete Bota no canto A galera vota Enquete no YouTube Tá ligado? É Não fica no cantinho lá A pessoa votar Se funcionar eu coloco aí Não, mas É porque eu tava pensando É Se eu utilizasse O jeito que tava antes Eu ia ter a parede inteira Pra eu personalizar Uxa, como tá aqui na frente Uxa Você entendeu, Diogo? Mas deixa eu ver Ali atrás eu ainda consigo personalizar Só que é Um espaço menor da parede Só que tipo Dessa maneira atual Eu tô curtindo Porque tipo É por causa que a tua cama ficava do lado É E a cama não aparece na gravação Ué, né É só você pegar a cama E colocar ela de frente Pra sua porta Caramba Ninguém entra no quarto Ninguém entra e ninguém sai É? Ah, cama tu grande? Dá não, Gu Ô, por que você não bota a cama lá Onde é aquela porta Que vai pro quadro do Augusto Tá ligado? Tipo, ali Ela ia ficar um pouquinho mais Até pra dentro É, porque tem uma porta ali Tá ligado? A estante fica ali Caramba Não, você bota a estante Onde ela tá hoje Na porta Não, ela não tá lá não A estante O lugar da estante é lá Eu coloquei ela de volta Porque se tirar ela Fica muito barulho Do quarto do Augusto pra cá Ou daqui pra lá Tô ligado Eu fico ouvindo ele falando Com o Jesse aqui no quarto Tá ligado? Sim Ô Se eu quisesse fazer uma parada melhor Eu teria que mudar a estrutura do quarto Tipo, destruir a parede Caramba, esse cara aqui Quer ganhar de novo Nem vem Nem vem Tu podia botar A cama Do lado do armário Ah, mano Do lado do armário É, só que no lugar dela encostada na parede Iria ficar O cara fez isso, velho Mas eu não tenho armário aqui no meu quarto É o armário que fica na porta lá Que eu tô falando Armáriozinho lá da Fica entre a porta Sua do Augusto Sei Vou colocar ele de frente Cara sujo De frente Vou botar assim Total É, tipo o armário Tipo assim A sua cama onde ela ficava Você deitava e você via ele de frente O armário, não era? É Quando você deitava na tua cama Você ficava encostado na parede Você via o armário dos seus bagulhinhos de frente Você iria colocar ele De lado Em frente ao seu armário Tá ligado? No lugar de você ficar deitado de frente Você ia deitado do lado do armário Aí ia sobrar aquela parede Que tá o seu setup hoje Tipo isso Ah, isso os caras tão fazendo Você quer dizer pra Tipo gostar da cama na Na estante? Não no armário Não, não na estante É, não Deixar um espaço Adel Tá A música tá ligada de fundo, eu acho Nossa, é mesmo, velho Porra, galera O Márcio lembrou ali, velho Aí vocês me lascaram Morro lá na música de fundo Sou teu fã Que merda, mano Espero que não dê ruim Já não, porra Espero que não dê ruim, galera Não, se tu botar a tua música Da edição em cima dela Vai ficar mó Mó carnaval Tá mó samba doido lá, mano E a gente falando ainda De fundo Caraca, safe, galera Só deixar mutado Ao vídeo até agora Agora liberou Faz a intro aí de novo Fala aí, galera Tudo bem com vocês? Ou, a gente vai gravar Golfzinho, Diogo? Vai ou não vai? Tem mapa novo Tem? Tem Bora Caramba, você entrou agora no mapa Anima demais Já apareceu que tinha vaga pra assistir Ou, sabe que eu tava afim de gravar? Uno, mano Uno é da hora, mano Uno, velho Eu lembro que a galera gostava pra caramba De um ninho Ninho do pepinho Tinha como botar a Fescan, né? É, mano Tinha como botar a Fescan Bagulho doido, velho A galera na live ali tá comemorando Que vai ter golfe, mano Ô, louco Golfe é da hora, mano Tinha umas bolas diferentes, né? Tinha bola quadrada Que era um triângulo Sim, mano Que isso, velho Galera Vamos terminar aqui, então O maluco que tinha me girado ali O cara errou, velho A gente acabou ficando em first E Vamos finalizar esse vídeo aqui, beleza? E o YouTube S2 Não dá flag no nosso vídeo Por causa de música, beleza? Tamo junto Valeu, galera Um grande abraço O canal do jogo tá aí na descrição E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Fui!